Mesmo que pessoas sejam más e egoístas, ou te aflijam e desconsiderem, não planejes ou revide. Há quem ainda se felicita no mal, quem perturba e se ufana disso. São seres mal saídos da primeira infância, adquirindo a luz da razão e a sensibilidade da emoção. Não é justo que dessas e a elas se niveles, sofrendo mais, quando podes crescer e elevá-las, alterando a paisagem moral do mundo para melhor. Seja tua a ação de agradecimento e compreensão das falhas e limites do teu próximo. Jamais te arrependerás agindo assim. Joana de Ângeles, Psicografia de Edivaldo Franco